Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, nos encontramos mais uma vez com a sua família e você também, na proclamação da palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós hoje, mais uma vez, focaliza o risco em que corre a missão de um profeta. O risco em que corre a nossa vida como batizados que somos ungidos nessa ação profética. E hoje o Evangelho nos mostra o martírio de São João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. Foi martirizado exatamente porque ele denunciou o mal em Herodes e Herodíades. Ele é mártir e foi posto na prisão por ter denunciado uma união ilegal entre Herodes e Herodíades, que é a mulher de Filipe. Então Herodíades ficou de ódio de João Batista. Geralmente quando se denuncia o mal, sobretudo a imoralidade das pessoas, há uma revolta de vingança. Foi exatamente o que o texto de hoje nos mostra, o que aconteceu no martírio de São João Batista. Foi um banquete, eu diria até que um banquete macabro, porque ali dançou a filha de Herodíades e agradou muito a Herodes e disse, pode pedir o que quiseres. E nas escondidas ela diz, mãe, o que eu vou pedir a Herodes? Ela diz, perde a cabeça de João Batista. Olha só gente amiga, onde se encontra a malícia, onde se encontra a maldade, a revanche, a vingança. E Herodes, como não poderia voltar atrás, a sua promessa de agradar a filha de Herodíades, pediu que trouxesse de fato a cabeça de João Batista. Então, é a vida de João Batista e de Herodíades como o jogo do seu martírio. Por isso, gente amiga, hoje, São João Batista doou a sua vida em prol do bem, em prol da legalidade, da moralidade, da vida. Então, um exemplo de João Batista, nós também devemos deixar passar tão barato o mal que corre no mundo, o mal que corre nas pessoas. João Batista tinha certeza, dada a hora de Deus, por isso que ele age desta forma tão livre, tão livre, sem medo. Porque ele tinha, de fato, na sua vida, essa missão profética. É a vida de João Batista. E o texto diz que Herodes, movido pela emoção, prometeu, com juramento, a dar à filha de Herodíades, tudo o que ele pedisse. E aí, se concretiza o martírio de São João Batista. Nós vamos pedir a este santo, tão querido entre nós, que também saibamos ter coragem de nunca deixar nem mal crescer no nosso meio. João Batista nos dá este exemplo, para que nós também saibamos assumir a nossa missão batismal da nossa vida profética. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.